Por acima de tudo o amor Bem, agora vocês viram que eu deixei a pergunta Acho que a doutora Arinilda pode nos dizer Se a gente continua, criou esse protocolo dentro do hospital Dos acompanhantes terem a oportunidade de fazer ou colher a fezes oculta Para ver se tem algum sintoma que possa valer E qual é a porcentagem que a gente colhe para cada mil testes Quantas pessoas conseguem ter chance de diagnosticar esse sangue oculto? Então, o exame do sangue oculto é um exame que serve como uma triagem Então, não necessariamente a presença de sangue ali nas fezes significa que é câncer Isso é bom para não deixar ninguém apavorar Exatamente, a gente faz uma pesquisa de sangue oculto e acha que já estou com câncer Não, é um exame de triagem Então, caso ele venha positivo, pode ser várias coisas Desde uma hemorroida que sangrou Mas ele serve como um exame de alerta Veio positivo, essa pessoa deve fazer a colonoscopia Para tentar investigar se tem algo ali no intestino que esteja sangrando Que pode ser algo benigno ou pode ser já um pólipo Ou até uma lesão inicial de câncer Então, a pesquisa de sangue oculto é um exame mais simples Que não vai precisar fazer É uma coisa barata também É uma coisa que o governo podia incentivar isso Em termos de ser um custo muito baixo Sim, exatamente Eu já participei de algumas discussões com grupos relacionados à questão da prevenção Eles falam que no Brasil não existe uma capacidade de se fazer colonoscopia Para todos os pacientes que têm sangue oculto positivo Nas fezes Eles falam que não está tão divulgado esse programa de rastreamento Porque falta profissional endoscopista que faça o exame Então, se a gente fizer na população todo mundo que tem mais de 50 anos E aí vai vir um monte de casos de sangue oculto positivo Que não vai ter o profissional e a máquina para fazer para todas as pessoas Então, esse é um dos problemas que a gente enfrenta aqui no Brasil Para difundir realmente o programa de rastreamento de câncer de colo Como é, por exemplo, para colo uterino Que é um exame mais simples Só faz uma coleta ali do Papa Nicolau É algo que já tem até automatização para fazer a análise Para câncer de colo é um pouco mais complicado Mas países desenvolvidos já tem um rastreamento muito maior do que a gente tem no Brasil E a gente tem que lutar para que isso aumente no Brasil A porcentagem que poderia dizer assim Eu sei que tem estágio 1, 2, 3, 4 nesses estágios A porcentagem no câncer que conseguiu tirar essa virruinha na prevenção Ela oferece 100% de cura? 95, sei lá Isso é uma pergunta importante E depois qual a porcentagem do câncer instalado que cura no intestino? Quanto que é? Isso é uma pergunta importante Basicamente isso serve para todo tipo de câncer Quanto mais inicial, mais no começo, maiores as chances de cura No caso do intestino nós podemos ter até 90, 95% de cura Em pacientes do estágio 1 Que é aquele estágio bem inicial Que pegou no exame de prevenção Isso, fez o diagnóstico na colonoscopia Retirou aquele pólipo que já era maligno Ou então ele foi para uma cirurgia de uma lesão muito pequena E ele foi classificado como estágio 1 ou 2 Então são os estágios iniciais da doença A partir do estágio 3, que é aquele tumor mais avançado no local E já com alguns linfonodos, que são pequenas ínguas em volta do intestino Aquele tumor que já saiu do intestino Aí a chance de cura já cai em torno de 50% 40% E nos estágios 4, já cai bastante também Que é aquela doença que já está em outros órgãos Fígado e pulmão O do Pelé, o lugar em que estágio será? Provavelmente já estava no fígado Quando ele fez a cirurgia Então ele fez o tratamento todo Mas isso que é o grande lance do câncer Estágios iniciais, é a chance de cura Então por isso que a prevenção, detecção precoce É muito importante E isso, Henrique, também vai alterar o tratamento Paciente com os estágios iniciais Nós podemos fazer uma cirurgia Como se fosse uma hemorroida Nós temos aparelhos e métodos que podem fazer uma cirurgia Por dentro do intestino, com laparoscopia Robótico ou vídeo? É vídeo É um aparelho, é um dispositivo que entra como se fosse um aparelho de colonoscopia Mas ele já tem as suas pinças Você consegue tirar pequenas lesões Tanto internamente do intestino E nós podemos também fazer cirurgias menores Quando os tumores são menores também Que aí entram as cirurgias minimamente invasivas Vídeo, robóticas Ou aberta eventualmente O grande problema é os tumores mais avançados Que aí exige uma quimioterapia Exige um tratamento mais agressivo Muito agressivo Mas eu tinha feito uma pergunta falada no começo Sobre o processo da hereditariedade A grande maioria dos cânceres Eles não são hereditários Em torno de 80% É aquele câncer que dá só na pessoa A gente chama de esporádico 10 a 15% que está ligado com algum fator genético Tanto familiar ou então como daquela própria pessoa também E lembrar das colites As doenças inflamatórias intestinais Pessoas que têm colites crônicas Essas devem fazer todo o rastreamento Para a detecção também de um câncer precoce Também é um fator de risco Doutor Anilio, a gente fala desse sistema A gente fica Imaginando que Devia ter até uma política de governo Em favor de Conscientizar mais A importância A senhora falou tanto da alimentação Qual os alimentos mais tóxicos Mais perigosos para o intestino O que tem uma clara relação São as carnes processadas As carnes embutidas Isso, que são os embutidos Linguiça, salsicha Calame Todas essas carnes processadas Isso come É o que está ali na padaria Faz bacon também Bacon também Também é uma carne processada Então tudo o que está ali na padaria Nos frios Que não os queijos São de risco Já comprovado Queijo não tem Queijo não Esses embutidos então Já tem provas científicas Científicas Está bem estabelecido Do que tem relação Com o câncer do intestino E a carne vermelha A senhora falou de 500 gramas Isso 500 gramas Por semana Comer 500 gramas Em 7 dias Tem o mesmo efeito Que comer 500 gramas Em um dia só Então Se estabelece Por semana Por semana Então o que a gente Sugere em geral Para os pacientes Que eles escolham Alguns dias na semana Para comer a carne Porque senão Você não vai comer Um pedacinho Um quarto de bife Mas 100 gramas Uma pessoa come quanto? Uma 100 gramas Assim no almoço? Um bife Ou até mais Um bife tem quantas gramas? Depende do bife Mas assim Por volta de 100 A 200 gramas Um bife tem essa Um bife grande sim Um bife grande Alto Aqueles Eu sou vendedor de carne Tem que fazer propaganda Continue comendo Continue comendo Com moderação Com moderação Sim Mas dê referência Para as carnes frescas É a melhor proteína Que tem a carne Mas a carne embutida Os embutidos É realmente perigoso E já tem prova científica Sim Sim Já tem prova científica Os embutidos E tem os fatores De proteção Então se vai comer Um churrasco Está naquele dia Que quer comer um churrasco Coma fibras antes Então Lembra de ter Uma salada No churrasco Essa que é a dica Ajuda Porque as fibras Ajudam a limpar Dessas toxinas Vamos dizer assim Dessas produtos químicos Então por isso que Se recomenda Uma dieta rica em fibras Que vai ajudar Nessa limpeza Essa carne Essa carne Que hoje está muito comum Esse Aquela carne No Costela No bafo Feita na hora Mas ela é processada Ela Ela O grande problema É isso É o modo de fazer Então Esse superaquecimento Vai gerar Alterações químicas Né Que isso Na mucosa intestinal Dentro do intestino Ele é tóxico Ele causa uma irritação Olha quem está falando aqui São É autoridade Pelo amor de Deus Então É moderação Né Isso que ela falou É Num dia que você exagera um pouco No outro dia Uma fibra Uma salada de fruta Né Tomar bastante água Não, mas achei interessante É comer verdura E Legumes E E E Uma verdura fresca Antes da Da carne Então Ela Ela ajuda A tirar a toxina Ela vai Ela vai Minimizar Vamos dizer assim Né A recomendação atual É para se evitar Embutidos Então assim A alimentação saudável Deveria ser sem embutidos E a carne vermelha Ela é Ela tem vários pontos Podetivos Até eu estou sendo Mais consciente Dessa história É Devia ser mais divulgado Isso né Já tem prova científica Disso É Por que não Né Né É Estilo de vida Saudável Envolve tudo Então cigarro Também está comprovado A relação Até com câncer De intestino Né Excesso de bebida Alcoólica Também Câncer de intestino E o vinho Né Tudo que se for em excesso Também é fator de risco Né Então assim É O câncer de intestino Hoje Ele está mais que provado Que é seu estilo de vida O que você se alimenta O que você faz Como você vive Por isso que Nós temos esse reflexo Hoje Um aumento De número de casos Muitos casos Em jovens Né Nós recebemos pacientes Aqui abaixo dos 50 anos Praticamente toda semana Com câncer de intestino E às vezes até casos Mais avançados E antigamente Não era assim Não era assim Não era assim Isso é uma tendência mundial Por isso que eu acho Que esse Toda essa Conscientização Essas campanhas Tem que ser feita Dos pais Já A criança Já começar A ter um hábito De vida saudável Na escola Na escola Exatamente E também a questão De se estimular A não obesidade Atividade física É o todo É o todo É o todo Ser obeso Ataca tudo Diabete Cardiologia Câncer Não sobra nada O obeso É um problema Porque tem uma incidência Maior de risco De lesão De cair Olha Esse negócio da obesidade É uma epidemia também É uma epidemia Que precisa ser tratada E às vezes os pais Não percebem isso Na educação Com os filhos Eu mesmo Estou achando Esse programa Muito bom Para Para conscientizar Todos nós Estamos entrando No ano novo Em 2023 Todo ano A gente tem que procurar Crescer Na sabedoria Sabedoria É uma coisa Que a gente tem Que pedir a Deus Que deixa Cada momento Que a gente vive Um pouco mais Que a gente não seja Tão ignorante Quanto Antes A gente era Por isso Que eu acho Que esse ano É um ano De abrir forte Essa campanha O mês de março Nós podemos fazer Alguma coisa Ainda Nesse mês de março Nós estamos aqui Falando Para Esse programa Vai ser bem Final de fevereiro Mas A gente poderia Fazer alguma outra Forma de Colocar Tudo que vai acontecer No mês de março Essa consciência Não sei como eu vou pedir Para o Marte Aqui a produção Fazer algo Que lembra Das pessoas De fazerem A prevenção De câncer Dentro do rigor Dentro dos protocolos Que o Hospital do Amor Que é preconizado No mundo inteiro Código No mundo inteiro Mas nós vamos falar Mais disso No terceiro bloco Para ver O que nós podemos Contribuir mais Para essa consciência Por acima de tudo O amor O amor Que o Hospital do Amor Que o Hospital do Amor Que o Hospital do Amor